Estamos de volta e você que está do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da Comunidade Especial em homenagem às nossas eleições, né? A gente está recebendo aqui o candidato ao segundo turno, que vai... do segundo turno que acontece no dia 28, nessas eleições de 2018, pela escolha do governador do estado do Amazonas. E agora quem está na ordem das perguntas é o nosso jornalista Mário Adolfo, do Jornal em Tempo. Oi, Mário. Pode fazer a pergunta. Bom dia, candidato. O senhor vem surfando nas pesquisas como o novo, que está chegando para mudar o quadro, mas ao mesmo tempo você é cobrado pela sua falta de experiência. Como transitar nesses dois polos, nessas duas críticas? Bom, há 12 anos que eu tenho acompanhado muito de perto o sofrimento do cidadão, a dificuldade que ele passa no dia a dia. A experiência que eu tenho é a experiência de encontrar consenso, de encontrar solução para resolver os problemas básicos do cidadão, que é o problema na área de saúde, na área de segurança pública, educação, na geração de emprego e renda. Muita coisa, enquanto jornalista, foram encaminhadas, muitas coisas foram resolvidas. E como governador, com certeza eu vou poder fazer muito mais. Mário, a gente precisa de gente como a gente, de pessoas que entendam a dificuldade do povo do Amazonas. Para resolver esses problemas a gente precisa planejar, mas não adianta você planejar se não conhecer a realidade. Se você não conhecer a realidade, o Estado vai continuar virado de costas para o cidadão como teve nos últimos anos. E eu estou me cercando de pessoas que têm a devida experiência, de técnicos, de gente que está muito comprometida em fazer as mudanças que o Estado necessita. Temos o nosso candidato a vice-governador, que é o defensor Carlos Almeida, que é alguém que tem uma larga experiência nas causas coletivas. Temos o deputado estadual Luiz Castro, que é alguém que tem uma vivência na política, um homem experimentado, já foi prefeito do município do interior, já foi prefeito de Envira, é deputado estadual, foi nosso candidato a senador. Estou me cercando de gente como o Paulo Rabelo, que foi presidente do IBGE, foi presidente do BNDES, eleito este ano, economista do ano, e ele é o nosso viés econômico desse projeto. E alguém que está nos ajudando muito, alguém que tem falado muito sobre planejamento, projeto a longo prazo para daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Estou me cercando de gente como o general Franklin Berg, que foi chefe do Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia. Enfim, estou arregimentando gente que tem experiência e comprometimento em fazer as mudanças nesse Estado. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, quem está na vez agora para fazer a pergunta, é o jornalista Gerson Severo Dantas, do Portal do Tempo, está aqui preparado para fazer a pergunta. Isso foi uma brincadeira que a gente fez ontem, que eu falei para ele, Gerson Severo, Dantas, tem que colocar o Dantas. Estou tomando cuidado para isso. Gerson, qual é a sua pergunta? Isso é uma história que vem de longa data, de início da carreira, mas eu queria fazer um combo aqui para o candidato Wilson, ainda nessa área econômica que ele tocou na inspiração que tem no Paulo Rabelo. Nós temos aí um candidato à presidência que está na frente, como você encarna o novo, salvo engano tem apoio do seu partido, e que tem como grande inspirador da economia o economista Paulo Guedes, que é um liberal extremado. Ele fala em reduzir impostos, ele fala em acabar com incentivos fiscais, não só aqui da Zona Franca, mas também do agronegócio brasileiro. E eu queria fazer um combo, saber se você tem essa interlocução com esse candidato, que tipo de debate você teve com ele, e também quais as suas propostas para gerar emprego e renda aqui na Zona Franca de Manaus. Bom, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com a equipe do Bolsonaro, do candidato, mas eu tenho tido um diálogo muito constante com o Paulo Rabelo, que tem uma interlocução com ele, tem uma interlocução também com o candidato à presidência Jair Bolsonaro, e tem um trânsito muito grande em Brasília. Eu estou muito preocupado com a questão da reforma tributária que tanto tem se falado, porque nessa reforma tributária está sendo embutido aí o IVA, que é o Imposto Sobre Valor Agregado, estão se falando também sobre o IBS, que é o Imposto Sobre Bens e Serviços, que faz com que a tributação seja feita só no destino e não na origem. Para você entender de casa, nós somos um polo produtor, e a televisão que sai daqui, por exemplo, para São Paulo, só vai pagar tributo lá em São Paulo, não vai pagar o tributo aqui, ou seja, não ficará nada para o Estado. E o meu compromisso aqui, se o Estado do Amazonas me der a honra de ser governador, é manter uma boa interlocução com o próximo presidente da República, para que a gente possa atender e manter os pleitos aqui do Estado do Amazonas. Vamos trabalhar fortemente para recuperar os empregos da Zona Franca de Manaus. Nos últimos cinco anos, foram mais de 30 mil postos de trabalho perdidos. Nós vamos montar, e estamos formatando, uma Secretaria de Planejamento com Independência Técnica para trabalhar em duas áreas importantes. Primeira, na atração de empresas que possam vir para o Estado do Amazonas e que aqui encontrem um terreno seguro, sobretudo segurança jurídica, não tem como o governo mudar legislação de incentivo, enquanto o jogo está correndo, porque isso prejudica o empresário. E a outra linha é com técnicos que estejam vigilantes no Ministério da Indústria e Comércio e também no Ministério da Fazenda, para que qualquer medida que seja tomada lá, seja bem ou mal, a gente possa se antecipar. Hoje, infelizmente, o Estado do Amazonas só toma alguma atitude quando o caldo já está entornado, quando já está se assinando lá o documento e as determinações que prejudicam o polo industrial de Manaus. Olha, tem uma pergunta que a gente vai acabar colocando aqui dos nossos telespectadores. Nós fomos às ruas e eu acho interessante que a gente aproveite isso, porque é a voz do povo nas ruas. E a gente está falando muito de economia e dessa manutenção da Zona Franca e a gente precisa conversar também sobre qual é a dúvida das pessoas que estão nas ruas. Então, a gente tem uma primeira pergunta do nosso telespectador que a gente captou aí pela cidade e a gente vai ouvir agora. Roda para mim. Meu nome é Arlete, votei em primeiro turno no Sidney e quero fazer a pergunta, o que ele vai fazer em relação ao turismo da nossa cidade? Um assunto que gera emprego e renda e gera economia também, né? Especificamente com relação à cidade de Manaus, nós temos um potencial muito grande para o turismo de eventos. Para isso, a gente vai fortalecer a Amazonas Tour para que possa ter interlocução com operadores de turismo no Brasil e no exterior e também com entidades para que possa trazer aqui para a região, para que possa trazer para Manaus esses segmentos dando incentivo, alocando espaços, porque no momento em que esse pessoal vem para cá, por exemplo, categoria de ortopedistas, de oftalmos e outras categorias, a gente tem alocação nos hotéis, a gente tem frequência nos restaurantes e montar e integrar esse roteiro turístico, cultural aqui da cidade de Manaus. No interior, a gente tem algo muito forte que tem dado um resultado muito significativo, que é o turismo de pesca. E isso acontece, por exemplo, ali na região de São Gabriel da Cachoeira. Infelizmente, hoje os pacotes são fechados no exterior. E aí o que acontece? O turista chega aqui em Manaus, desembarca no aeroporto internacional, entra numa outra aeronave, às vezes num avião anfíbio, pousa lá no rio e ele vai direto para o iate. Ele não fica nem um dia em Manaus, não fica nem um dia lá no município. Então a gente vai trabalhar para que esse turista fique mais tempo aqui. É claro que para isso, a gente tem que dotar de infraestrutura mínima, como saneamento básico, preparar a nossa massa trabalhadora. Eu estive agora em Novo Airão, visitando lá uma pousada, que é uma pousada onde a diária é considerável, né? E é voltada exatamente para o público estrangeiro. Lá não tem internet, não tem acesso à internet. Lá, a grande dificuldade, de acordo com um dos proprietários lá, é conseguir gente capacitada para poder trabalhar no hotel. Gente que, por exemplo, fale o português e o inglês. Então nós precisamos dotar de infraestrutura mínima e preparar o nosso trabalhador para receber esse turista. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, Nilton Correia, se prepara, que a próxima pergunta é sua. Tempo livre, nosso cronômetro está zerado, daqui a pouco vai aparecer ali dois minutos de novo, pode fazer a próxima pergunta para o candidato. Eu gostaria de voltar ao tema Zona Franca de Manaus, geração de emprego e renda, mas num ponto que o senhor foi abordado duas vezes durante a campanha, que foi a Lei Complementar 160, que é uma lei que tratava do fim da guerra fiscal entre os estados. No âmbito técnico, a gente vê perfeitamente os técnicos do governo se manifestando favorável a essa lei, que veio de um acordo que passou pelo Congresso, pelo Judiciário, pelo Executivo, pelo governo, mas o atual governo foi contra e foi ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvir do senhor qual o seu posicionamento. O senhor vai com os técnicos? O senhor vai comprar a briga que o Amazonino comprou em relação a esse assunto? Qual é claramente a sua posição em relação a esse assunto, candidato? A Lei Complementar 160 é uma lei que visa diminuir a guerra fiscal ou pelo menos promover ali um equilíbrio entre os estados. Como você bem falou, é uma legislação que já é pacificada. O que a gente procura, ou que vai procurar, é um entendimento entre os estados da região norte, sob pena de que a coisa possa prejudicar mais ainda o modelo Zona Franca de Manaus, uma vez que nós precisamos do Acre, de Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, como aliados para que a gente possa encontrar interesses comuns, para que a gente possa lutar pela região. O que eu defendo é o consenso. É um consenso entre os governadores do Acre, de Roraima e Rondônia, para que a gente possa pavimentar a BR-319, para que a gente possa recuperar aquele trecho, unindo bancada federal, unindo senadores, para que a gente possa lutar por outros pleitos. A proteção da Zona Franca de Manaus, a questão da reforma tributária, para que a gente possa ter voz no Congresso, para que a gente possa ter voz junto ao governo federal. Eu entendo que é dessa forma que a gente vai poder garantir os nossos incentivos, entendendo que Zona Franca de Manaus é intocável. É um modelo que a gente vai trabalhar para blindar. Só que vamos nos antecipar às situações que acontecem. Por isso que eu falei ainda há pouco sobre essa linha que vai trabalhar a Secretaria de Planejamento, para garantir que a gente tenha técnicos vigilantes a tudo que acontece no Ministério da Indústria e Comércio, vigilantes a tudo que acontece no Ministério da Fazenda, para que a gente não seja surpreendido, como tem acontecido com muita frequência aqui no Estado. Tadeu de Souza, que estava agora olhando o celular para ver o que está acontecendo ali em Parintins. Daqui a pouco eu vou pegar o celular de todo mundo desbloqueado e ficar aqui olhando também. Para saber qual é o que vocês sabem. Parintins ferve. O que vocês sabem que eu não sei aqui. Tadeu, a próxima pergunta é sua. Eu queria, falando da economia, o que você pensa, por exemplo, você falou do turismo. Parintins é uma cidade que tem a nossa indústria, a indústria sem chaminé, que é a indústria do turismo. Como é que você pensa esses produtos? Festival Folclórico de Parintins, nós tínhamos o Festival da Canção, que já acabou também há muito tempo. Como é que você pensa para Parintins em relação ao turismo, tendo como ponto o Festival Folclórico? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, Tadeu, e cumprimentar os moradores lá do município de Parintins. Cumprimentar caprichoso e garantido. É uma terra pela qual eu tenho um carinho muito grande, porque desde 2002 eu acompanho as atividades por aí. Acompanhei a festa, acompanhei também os problemas de ocupação irregular. E Parintins é uma terra belíssima, com muito potencial, sobretudo na questão da cultura, onde se exporta talento para o Brasil e para o mundo. E eu gosto da festa, e eu vejo com bons olhos não só a questão da festa em si, mas também a geração de emprego e renda que isso promove lá na ilha. Mas essa geração de emprego tem que acontecer o ano todo, a gente tem que manter essas atividades dos bois o ano todo. Sobretudo usando os espaços para desenvolver projetos sociais, para garantir a formação ou ampliar essa formação dos artistas daquela região, bem como fortalecer também outros eventos, eventos que acontecem, por exemplo, aqui no município de Manacapuru, Itacoatiara, os municípios que acontecem em Presidente Figueiredo, eventos que acontecem lá em Boca do Acre, que também são uma atração turística. Agora, precede essa visitação turística a questão da infraestrutura básica. A gente sabe que acontece lá todos os anos em Parintins, todos os anos em Parintins, praticamente o aeroporto está interditado por causa do lixão. E a gente precisa dar uma destinação para isso, fortalecendo a política de resíduos sólidos, fazendo parceria com a Prefeitura. A questão da água também é um problema grave. Energia elétrica, a gente tem que ir junto à Eletrobras, Amazonas Energia, para que a gente tenha uma solução definitiva para esse problema. Pavimentação das ruas, isso daí precede essa atividade turística. A gente tem que ter essa infraestrutura básica para que o turista possa ser bem recebido e para que ele volte mais vezes para acompanhar esses festivais. São 11 horas e 13 minutos. Quem agora está na vez da pergunta é o nosso querido Mário Adolfo, que está ali do jornal, já está ali se preparando, bonitinho, para fazer a próxima pergunta. Mário, pode perguntar. O senhor adversário, que já governou o Amazonas por quatro vezes, lançou um programa no Distrito de Governo, chamado o Terceiro Ciclo, que iria fazer uma revolução no abastecimento. Essa revolução não chegou. O senhor assessor, Eduardo Braga, lançou um programa chamado Zona Franca Verde, que também faria essa revolução e não veio. Eu queria saber como o senhor pretende atacar essa questão no abastecimento, no Estado, que até o alho é importado, a farinha é importada, o cheiro verde é importado. Até o peixe hoje é importado. Como é que o senhor pretende atacar essa questão quando o senhor tem no seu quadro um homem como o Luiz Castro, que fez uma revolução em vira deste setor? O senhor pretende aproveitá-lo como secretário nessa área? Olha só, o Luiz Castro tem sido alguém muito fundamental na construção desse nosso projeto e pode ter certeza que, num eventual governo, ele vai continuar contribuindo conosco. Isso daí não tem a menor dúvida. O comprometimento, o compromisso que a gente fez no momento em que começou a construir esse governo, era não lançar projetos que fossem simplesmente para marqueteiro, né? De marqueteiro ou para vender uma ilusão ou para vender algo que não existe, algo que nunca vai sair do papel. Esses dois programas foram ilusões, o senhor achou? Isso daí quem tem que responder é o povo que está no interior, né? Vamos viajar no interior e perguntar para o cidadão qual foi o benefício que isso trouxe para ele. Mas eu entendo que nenhuma economia regional ou nacional se desenvolve sem que antes se passe pelas atividades do setor primário. E olha que nós estamos falando de um estado que é diverso, um estado que tem peculiaridades, um estado que tem um potencial lá na calha do Rio Madeira, lá na calha do Juruá é outro potencial, na calha do Alto Solimões é uma situação diferente. Nós precisamos entender isso de forma técnica, concluindo o zoneamento econômico e ecológico. Mas nós precisamos de coisas básicas no interior, como assistência técnica para o pequeno produtor, facilitar acesso à linha de crédito, eletrificação, que é um problema gravíssimo e para isso a gente vai junto ao governo federal, junto à Eletrobras Amazonas Energia, para tocar e ampliar o programa Luz para Todos, porque não adianta você ter a máquina se não tiver energia para funcionar, se você produzir e não ter como conservar. E aí me preocupa muito a questão da privatização da Eletrobras Amazonas Energia. Será que quem vencer esse processo solicitatório vai montar toda uma logística para fornecer energia elétrica para uma comunidade com 50 famílias, onde o retorno não justifica todo esse investimento? E a gente vai trabalhar também muito fortemente na regularização fundiária, porque se não tiver regularização fundiária, não tem como conseguir financiamento junto ao banco. Quem não tem um título definitivo da sua terra, por exemplo, não tem como fazer uma reforma na sua casa. 11h16, Gerson Severo Dantas, que está aqui olhando para mim, me diga qual é a sua pergunta. Uma bela visão, por acaso? Ah, por favor, por isso que eu estou sentado aqui. E aqui, e aqui, e aqui também. Candidato, o Amazonas tem uma série de obras paradas. Está na Casa das Centenas. Uma das mais exemplares para mim é a cidade universitária da Universidade do Estado do Amazonas. O que o senhor pensa daquele projeto que começou há quatro anos, está lá um elefante branco e ainda povoando a mente de vários amazonenses que pretendem ter seus filhos estudando um curso superior da OEA? Qual a sua ideia para aquilo? Eu vi a maquete muito bonita, a maquete. Infelizmente, ficou pelo meio do caminho e me parece que foi falta de planejamento. Eu não vejo outra justificativa para que aquela obra esteja parada. Quando você lança um processo de licitação, quando você inicia uma obra, você tem que ter orçamento para aquilo ou uma previsão orçamentária para que tenha início, meio e fim. Muito dinheiro já foi investido lá, muita gente ganhou com a especulação imobiliária, muita gente perdeu. O que eu entendo é que a gente tem que conversar com a comunidade acadêmica para saber qual a destinação daquilo dali, de que maneira aquilo dali pode ser aproveitado. porque quando aquela obra for retomada, seja lá para funcionar laboratórios, para funcionar algum curso específico para aquela região, para aquela área ali, pelo menos do setor primário, a gente vai gastar o dobro do que foi gasto, do que foi investido. Então é um negócio muito preocupante. E a gente teve o cuidado necessário de, nesse nosso projeto, não colocar obras mirabolantes ou coisas faraônicas que não pudessem ser entregues à população. E a gente teve muitos erros desse daí ao longo dos anos. Mas o senhor tem simpatia por esse projeto? Olha só, é um projeto muito bonito, mas tem que ser planejado. Você vê a maquete, a maquete é muito bonita, a ideia é muito bonita. Mas a gente tem recurso para fazer isso? Tem dinheiro para concluir essa obra? Pelo que me parece, não. O mais preocupado com essa situação, o mais interessado, que é a comunidade acadêmica, não foi consultado nesse processo. E o nosso projeto, o projeto que a gente está construindo, é um projeto do diálogo. Ainda há pouco tive reunido, inclusive, com o pessoal do Sinuscom, para que a gente possa, num futuro governo, se você me der a honra de ser governador, a gente discutir as obras do governo do Estado e trabalhar com transparência. E exigir das empresas um projeto básico e um projeto de execução, para saber como é que essa obra vai andar e, à medida em que ela for andando, fazer os pagamentos necessários. Hoje não tem esse controle. Aí eu vou intervir agora e vou fazer uma pergunta, justamente com relação a essas obras, porque eu preciso saber que nós temos muitas outras obras, não só a cidade universitária, o Hospital do Sangue, e a gente precisa saber qual é o seu posicionamento com relação a essas obras que estão inacabadas e espalhadas pela cidade. Porque essas obras todas significam dinheiro público, parado, sem funcionar e sem trazer qualquer tipo de benefício para a população. Nós precisamos fazer uma revisão em todas essas obras, para saber como elas foram planejadas, o que já foi pago e, claro, dar a transparência necessária para o cidadão, mostrar como é que está sendo desenvolvida, como é que ela foi contratada e cobrar junto a essas empresas. E há um compromisso que eu venho reafirmando, que é pagar a fornecedora em dia. Porque, e o empresário sabe disso, ele ganha na compra, ele ganha no momento em que ele faz esse empenho, no momento em que ele compra. O grande problema hoje de quem fornece para o Estado é que ele não tem a garantia que vai receber. Por isso, o preço é lá em cima, tudo para o Estado é mais caro e não pode ser assim. Nós vamos pagar a fornecedora em dia para que a gente possa cobrar efetivamente. Um preço justo, trabalhar com preço justo. Há muitas obras abandonadas aí no interior, que foi feita tudo no improviso. O Estado não tem que trabalhar só em época de eleição, de qualquer jeito. Eu tenho visitado muito o interior, nesse fim de semana, eu visitei oito municípios, desde sexta até ontem, e vi muitas obras que estão sendo feitas no improviso, que começaram agora, no período eleitoral, para dar uma satisfação para o cidadão. É a certeza de que não houve planejamento para isso. Porque quando você vai fazer uma obra, ou você tem dinheiro em caixa, ou você tem uma previsão orçamentária. A gente não pode continuar no improviso. A gente já superou essa fase. Quando se faz no improviso, é o cidadão que paga e ele que sofre no final, porque a obra não vai ser entregue a contento. E aí nós temos a questão lá do Hospital do Sangue, ampliação do SECOM. Tem gente morrendo lá no SECOM, à espera de um leito, à espera de um atendimento. Está se lidando com a vida das pessoas e a gente não pode mais continuar brincando. Olha, deixa eu fazer uma... a gente vai pedir mais uma enquete aqui rapidamente, mas eu queria só tocar num assunto rapidinho, Ivan, se você me permitir, antes da gente voltar de novo aqui a rodar. O jornalista Mario Ador falou sobre o secretariado dele, sobre a questão do Luiz Castro, e questionou o senhor, candidato, se o senhor colocaria o Luiz Castro como um dos seus secretários dentro da sua equipe. E muito se levantou essa discussão de secretariado, inclusive atribuindo a senadora Vanessa Graziotin, a sua secretária, para fazer parte da sua equipe e tudo. Como é que é? O senhor está com a sua equipe formada? O senhor cogitou algum nome? Como é que está o seu posicionamento diante disso? Porque já que o senhor está aí há dias do segundo turno, os dois candidatos precisam pensar nisso. Como é que está o seu posicionamento com relação às especulações de secretariado e às suas definições de secretariado? Bom, primeiro, essa história da Vanessa Graziotin é fake news. O compromisso que a gente assumiu quando lançou esse projeto com o PRTB, PSC e Rede Sustentabilidade foi um compromisso programático. A gente não tem a obrigação de entregar secretarias, de fatiar o governo com nenhum grupo econômico e com nenhum grupo político. Secretarias e cargos estratégicos do governo vão ser ocupados por pessoas que têm a qualificação para tal, consultando as entidades. Secretaria de Planejamento, por exemplo, vamos consultar a FIEAM, a CDL, a FEComércio, a Associação Comercial do Amazonas, para que eles possam ter efetiva participação nesse processo. Secretaria de Fazenda, também consultando as pessoas interessadas nesse processo. Conselho de Economia e outros conselhos. A questão do secretariado, eu acho que primeiro a gente precisa vencer essa etapa, a gente precisa superar essa etapa e a gente precisa saber qual é o resultado do próximo dia 28. Mas nós estamos nos cercando de pessoas altamente qualificadas, de gente competente, de gente na área da saúde, de gente na área da educação, da economia, da segurança pública e gente que tem esse comprometimento, gente que está disposta a fazer as mudanças que o Estado do Amazonas precisa. E a gente vai ver isso mais lá na frente, numa eventual vitória. Mas a gente tem muitas pessoas qualificadas, inclusive servidores públicos. Veja você na Secretaria de Fazenda, que a gente tem mestres, doutores, com iniciativas que servem de exemplo para o restante do Brasil. A questão da nota fiscal eletrônica. E a gente que está aí abandonada, que está à espera de uma oportunidade e que pode ser muito bem aproveitada no eventual governo nosso. 11h23, vamos soltar uma enquete, pergunta do nosso telespectador. Nós fomos até as ruas, a gente vai ver a próxima pergunta. Roda para mim. Bom dia. Eu me chamo Elenilce Mendes, sou funcionária pública do Estado da Saúde. No primeiro turno eu votei no candidato da Vira Almeida. Por quê? Por causa das propostas dele, por ele ser um cristão. E eu acredito na verdade. Agora, como ele não está mais candidato, infelizmente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso candidato, o Wilson Lima. Quais são as propostas que ele tem de melhoria para a saúde do Estado, para o funcionário público e também para as condições do paciente? Bom, primeiro a gente precisa reformular o sistema de saúde do Estado do Amazonas. Hoje você vai lá na Suzã, você não sabe quem vai tirar férias, quem deixou de tirar férias, qual funcionário que está para se aposentar ou deixou de se aposentar. Ou seja, a secretaria continua no passado. A gente não pode permitir que isso aconteça numa secretaria que administra mais de 2 bilhões de reais por ano, que tem mais de 20 mil funcionários. A gente precisa colocar essa secretaria para funcionar na modernidade, usar exemplos que já tem na iniciativa privada e mesmo na iniciativa pública em outros estados e em outros países. Hoje não há controle do que sai das unidades hospitalares, não há controle do que sai da central de medicamentos, é inadmissível que continue faltando seringa, gás, linha para sutura, não tem. Há um desperdício muito grande na área de saúde. Só para vocês terem ideia, por ano, em média, a saúde desperdiça meio bilhão de reais. É isso mesmo, meio bilhão de reais por ano é desperdiçado na saúde, porque um paciente que faz um procedimento no 28 de agosto pode fazer o mesmo procedimento em outra unidade hospitalar, porque não há um prontuário eletrônico, não há um histórico daquele paciente que entrou ali. A central de medicamentos compra de forma descontrolada. Às vezes compra medicamento a mais, não se sabe qual o interesse, não se sabe o que está por trás disso, esse medicamento acaba vencendo e vai para o lixo. E você chega lá na central de medicamento, medicamentos básicos não existem lá. Às vezes fralda. As mães que têm crianças especiais sentem dificuldade para conseguir alimentação especial. E isso é decisivo para uma criança que tem um problema grave. Esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo. Vamos fazer também no início do governo, se vocês me derem a honra de ser governador, fazer os mutirões. E eu não vou sossegar enquanto a gente não diminuir as filas da saúde. Nilton Corrêa acabou de levantar a mão. Quer fazer uma pergunta, Nilton? Eu tenho um assunto que também da campanha, desse segundo turno, que envolve o candidato a vice na sua chapa, o defensor público Carlos Almeida, de que ele defende a criação de uma bolsa bandido de 50 milhões. Queria que o senhor falasse a respeito desse assunto, que é um assunto que está dominando as redes sociais. É mais uma fake news. Inclusive a gente tem conversado muito sobre isso, eu e o defensor Carlos Almeida, que somos contra o pagamento das indenizações à família dos presos que foram mortos lá no complexo penitenciário Anísio Jobim. Houve uma situação em que o defensor Carlos Almeida assinou um procedimento que foi iniciado pela Defensoria Pública. E ele, como defensor das causas coletivas, assim como os demais defensores, acabaram assinando ali e de ofício, cumprindo o que está determinado na legislação. E existe, inclusive, um projeto que já está em tramitação no Congresso, e é importante que a gente fique atento a essa situação, que em casos, por exemplo, como latrocínio, quando o detento tem direito ao benefício, que esse benefício não vá para a família dele, mas que vá para a família da vítima. É isso que eu defendo. E a gente tem outras prioridades no governo do Estado. A gente tem prioridades como na área de saúde. As pessoas estão morrendo na porta do SECOM à espera de um atendimento, à espera de um procedimento. Por semana, em média, morre um renal crônico no Estado do Amazonas por falta de equipamento para fazer diálise e hemodiálise. E quem está no interior? Eu estive lá no município de Iruneté, onde um pai me chegou desesperado, dizendo assim, olha, eu tenho que ir para a capital porque o meu filho tem um problema renal e eu não sei onde ficar lá em Manaus. E o garotinho inchado e aquilo ali foi um negócio de partir o coração. A gente não pode continuar mais aceitando esse tipo de coisa. A gente tem prioridades na área de segurança pública. Você não pode mais ficar na frente da sua casa porque tem medo de ser assaltado pela bandidagem. Educação vai de mal a pior. Recentemente, o IDEB divulgou números indicando que a gente está entre os cinco que tiveram pior desempenho no ensino médio. A gente precisa melhorar isso. Nosso povo está desempregado, está pedindo uma oportunidade num Estado tão rico como o Estado do Amazonas. Então, essas são as nossas prioridades para desenvolver o Estado. Tadeu de Souza, direto de Parintins. Dentro dessa linha, eu tenho dito que a segurança no interior do Estado. E aí, vamos partir de Parintins. Funciona pela boa vontade, pela determinação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Imagine você, nós temos mais de 100 mil habitantes e pouquíssimos investigadores na Delegacia da Polícia Civil. Polícia Militar não está nem quartel. Funciona numa garagem. Uma garagem é o quartel da Polícia Militar. Como é que você pensa revitalizar? O que você pensa para revitalizar a segurança no interior do Estado que vai de mal a pior? Primeiro, investir o dinheiro corretamente. Fazer os cortes. Onde tem que ser feito para que a gente possa aumentar o efetivo das forças de segurança. e dar a estrutura necessária para que o policial possa trabalhar. Aqui na capital, o atual governo colocou a Delegacia para funcionar 24 horas, mas colocando apenas um policial civil. Imagina o risco que esse policial está correndo lá. É desleal o que se faz com o policial. E aqui eu estou reconhecendo o trabalho que esses homens fazem, sobretudo no interior, fazendo das tripas coração, colocando a própria vida em risco para proteger a vida do cidadão. Lá em Beruri, por exemplo, tem quatro viaturas. Só uma funciona. Lá são 12 policiais que se revezam em escala de 3. Só que eles só trabalham até as 18 horas. Depois desse horário, trabalham na investigação e no trabalho ostensivo de policial. Depois das 18 horas, eles vão para a Delegacia para vigiar presos. Lá no município de Tefé, a Delegacia, olha só, lá no município de Tefé, a Delegacia só funcionar até as 18 horas da sexta-feira. E aí fecha, a Delegacia só vai voltar na segunda-feira. E é exatamente no fim de semana quando acontecem os casos mais graves. Lá no município de Humaitá, o quarto batalhão está abandonado, está caindo aos pedaços. E lá é uma cidade estratégica, é uma cidade de polo. A gente vai trabalhar para recuperar essa infraestrutura. Tem policial que está indo para a rua sem colete. Tem policial que há cinco anos não dá um tiro porque não tem munição. O policial tem que ser respeitado. Vamos cumprir data base se for governador. Vamos cumprir os acordos feitos com a categoria. Porque esse profissional merece ser valorizado. E para isso, a gente vai cortar onde tem que cortar. Veja você que na Casa Civil tem 500 pessoas. O que fazem 500 pessoas na Casa Civil? Enquanto eu tenho um déficit muito grande na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros. É preciso dar prioridade ao que é prioridade. Mário Adolfo, do Jornal. Candidato, o senhor tem grandes prioridades como o senhor falou agora. A educação, a segurança, várias prioridades. No entanto, o Amazonas foi colocado na agenda internacional cultural através de projetos como o festival de ópera, festival de cinema, festival de jazz. São coisas que aparentemente podem ser colocadas de lado. Mas são importantes para a cultura de um povo. Como é que o senhor pretende tratar essa questão cultural do Estado? O senhor vai manter esses projetos? Sim, claro. A gente vai manter esses projetos. Até porque nos últimos anos em que eles aconteceram, houve um aporte muito significativo da iniciativa privada e isso é fundamental. Agora, eu entendo que cultura não pode só ficar restrito àqueles espaços ali. E eu não estou dizendo o que é melhor ou se uma ópera é muito mais culta ou muito mais importante que uma asa branca. São maneiras diferentes de se comunicar com o público, se manifestar, se comunicar com o cidadão. Eu vi um vídeo recentemente de um aluno de uma escola de tempo integral que na hora do meio-dia ele chegou lá tocando um violino. Imagina isso. Imagina quantos talentos a gente não tem aí na comunidade que estão escondidos à espera de uma oportunidade. E é essa oportunidade que a gente vai dar. E eu não vejo arma mais forte para combater... Perdão. Arma mais forte para combater a violência do que o esporte, o lazer e a cultura. É preciso que isso chegue também às comunidades periféricas, claro, falando a linguagem dessas pessoas e valorizando, sobretudo, o artista local. O nosso artista local, infelizmente, está relegado a um segundo plano, tanto aqui na capital quanto no interior. E eu tenho visto muito talento por aí. Não só talento na música, nas artes. Veja você lá no município de Parintins, onde o Caboclo já nasce sabendo desse negócio lá. E assim, é um talento que a gente exporta para o Brasil e também para o mundo. E a gente vai valorizar isso. Valorizar aquele pequeno projeto que está sendo tocado na comunidade, usar esses espaços do Caprichoso, do Garantido, das cirandas lá de Manacapuru e de outros festivais para que a gente possa agregar essas pessoas, para que a gente possa fazer com que esse jovem esteja longe das drogas e que esse jovem tenha uma perspectiva de futuro. 11 horas e 34 minutos. Quem está na vez agora é o Gerson. Estou vendo uma jarra de água bem ali que eu estou tentando ver com a telepatia para ver se ela chega até mim. Eu também estou sem água. Daqui a pouco eu vou começar a tossir. O pessoal, por favor, só corre aqui para a gente dar uma volta que a gente não tem mais intervalo para abastecer. E agora eu vou perguntar para o Gerson que está na vez. Está com água, Gerson? Também está sem água? Também está sem água, né? Pergunta, Gerson. Candidato, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho da sua carreira no jornalismo é que o senhor comunga de alguma maneira com aquela tese de que bandido bom é bandido morto. Isso procede? No seu governo será assim? E aí eu faço um combo também com a questão da penitenciária. Nossos mais graves problemas da violência estão centrados dentro das penitenciárias. É onde o crime organizado se organiza para atuar fora das penitenciárias. Como é que o senhor vê o sistema penitenciário do nosso Estado? Qual o seu plano para o sistema penitenciário? E a privatização do sistema penitenciário? O que o senhor pensa disso? Olha só, quem cometer um crime tem que responder no rigor da lei. E se eu for o governador do Estado, a gente vai dar todas as condições e o que tiver ao nosso alcance para que esse delito, para que esse crime, ele seja efetivamente punido. Bandido no nosso governo não vai ter vida fácil como tem acontecido. Com relação ao sistema prisional, infelizmente o Estado perdeu o controle do sistema prisional por causa de erros que vêm sendo cometidos há muito tempo. Veja você o que aconteceu naquele massacre lá no complexo penitenciário em Anísio Jobim. Colocaram o regime fechado do lado do semiaberto. É claro, estava claro que aquilo dali não ia dar certo. Separado apenas por um muro. Foi exatamente por esse muro que passaram armas, que passavam produtos não lícitos, produtos que não eram permitidos. Nós vamos fazer uma reavaliação do contrato feito com a Humanizare para que efetivamente a gente decida se ela continua ou não e ver outras alternativas e ver outros modelos que têm acontecido em outros estados brasileiros e têm dado um resultado significativo. A parceria público-privada é um caminho para que isso efetivamente aconteça. é algo que a gente vai estudar e, claro, vamos trabalhar algumas medidas que são importantes. Por exemplo, ali naquela área do quilômetro 8 da BR-174, a gente vai desmatar uma parte ali, derrubar aquela mata para que o policial que está ali na muralha tenha visão. Hoje o bandido está fazendo acampamento do lado do muro e não tem como o policial que está lá em cima ter uma visão. E a gente já tem como fazer isso ambientalmente, tem como fazer compensação. vamos trabalhar com tecnologia, equipamentos que detectem cavação de túneis, bloqueadores de celular que não funcionam. Vamos fazer efetivamente que as tornozeleiras eletrônicas cumpram o seu papel que é de monitorar aquele detento. Hoje, quase todos os dias, você está mostrando aqui ladrão que foi preso que estava com a tornozeleira eletrônica, está servindo só de acessório. Quando não arrancam, ainda fica o bronzeado lá da tornozeleira. 11 horas e 37 minutos, né, Mário? A gente trouxe a semana isso aí que estava só o bronzeado da tornozeleira. Vamos ir para o intervalo, atenderam o meu pedido, a gente vai para o intervalo rapidinho para abastecer aqui a água de todo mundo. Você que está ligado com a gente no Facebook, muito obrigada. Ou quem está ligado com a gente no Facebook, no nosso portal, a gente volta já já. Não sai daí, não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.